Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e você me vendo assim distante parece que os seus objetivos estão distantes, estão muito distantes quando na verdade pode estar muito perto do que você imagina eu queria conversar com você sobre isso, estava conversando com o Marcela mais cedo sobre objetivos existem alguns aspectos importantes que a gente precisa pensar sobre os objetivos sobre os nossos objetivos quando a gente tem um objetivo muito claro, muito certo em nossa mente, em nossa cabeça a gente precisa construir algumas coisas para que isso dê certo primeira coisa é que seu objetivo seja muito claro e muito específico eu quero o meu objetivo é concurso público, eu tenho que saber qual cargo, quais cargos eu quero eu preciso saber qual a pontuação que eu preciso atingir eu preciso saber fazer um mapeamento no Brasil, onde é que está tendo esse concurso onde é que pode ter os próximos concursos daqueles cargos que eu desejo então você precisa ter muito claro e muito objetivo na sua mente o que você quer com muita clareza, até a atividade que você vai exercer depois e aí depois que você tem esse objetivo muito claro, muito específico vai acontecer uma coisa, você vai querer tanto isso, você vai desejar tanto esse objetivo você vai perceber que tudo que você faz na sua vida você vai começar a entender se aquilo vai te levar ao seu objetivo ou não vai te levar ao seu objetivo então um exemplo, você quer passar no concurso XYZ, juiz, promotor, auditor qual seja o concurso e aí você vai ver quais as atitudes e as práticas que você toma que te aproximam disso ou que te afastam disso e isso não é tão fácil quanto parece no primeiro momento porque a pessoa vai dizer assim, não, estou estudando e aí isso está me aproximando do meu objetivo certo? Está sim agora, vamos mais exemplos, estudar é um um segundo exemplo é se você está preparando estratégia para o seu concurso também está te aproximando do objetivo se você... olha a música aqui, não está brincadeira não se você está bem no seu ambiente familiar, nos seus relacionamentos isso também vai estar paz no momento do estudo então todos os aspectos que te levam ao seu objetivo isso é importante para que você o conquista e tudo que te afasta muito dos seus objetivos, você precisa saber não esse é o poder do foco, você saber dizer não para as coisas que não vão te levar para o seu objetivo esse é o primeiro ponto e isso o que vai acontecer em relação... é brincadeira, rapaz logo agora que estou gravando e o que vai acontecer em relação a isso? você vai começar a perceber o que eu estava falando com o Marcelo o seguinte isso vai te dar motivação para você fazer o que você precisa você vai conseguir dizer não para as coisas que no momento podem ser prazerosas mas mais a frente não vão te levar aonde você quer, não vai dar o resultado que você deseja objetivos é isso toda vez que você tem clareza, tem especificidade e sabe ter foco quer dizer não é tudo que não te leva aonde você quer chegar você está indo bem no caminho dos seus objetivos em concurso não é diferente, é a mesma coisa se você fizer isso para concurso público, você vai conseguir ser aprovado mais rápido então quando você estiver estudando, quando você for estudar quando você estiver com preguiça de estudar, não quiser estudar, por qualquer motivo você não quer fazer o que você precisa fazer lembre sempre desses elementos vai te ajudar a conquistar o concurso que você quer espero que você tenha gostado do vídeo curta, compartilhe com seus amigos esse vídeo comente aqui embaixo para a gente continuar essa conversa e se você quiser avançar em concurso público eu vou deixar um link aqui em cima, aqui embaixo você clica, se cadastre, pode baixar meu livro digital gratuito foi... as técnicas que eu utilizei para concurso público estão aí um grande abraço e até o próximo vídeo já vai? já já, meu filho, eu preciso de botar as coisas em ordem muito bagunça essa casinha vamos pular naquela piscina? não, eu tenho que... não vou... é o bebê me chama quer não? pular na piscina? porque eu quero porque eu não posso porque não pode? porque segundo você eu tenho que ter objetivos entendeu? para que eu alcance meus objetivos eu preciso de órgãos das coisas para depois fazer as coisas para eu alcançar meus objetivos então esse vai ser o tema do vídeo de hoje, tá bom? não, eu não vou parecer assim não no vídeo, né? eu acho que não não vai não tchau 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 Obrigado.